Vamos lá, galera! Rapidinho, review o nosso Coffee Express de ortopedia, nossas queixas ambulatoriais. Aqui, na ortopedia, vamos revisar os principais pontos que podem te ajudar a resolver questões de prova de uma maneira bem objetiva, bem prática. Pacientes, toda vez que você estiver pensando em dor lombar, você vai diferenciar o que é de investigação ambulatorial benigno 90% dos pacientes daqueles 10 que precisam de um exame radiográfico, de uma investigação por imagem, com o acrônimo TENIS, trauma, caldequina, dor noturna, extremos de idade ou sintomas secundários, sintomas sistêmicos. Nas questões de ortopedia, Barlow e Ortolani são as manobras para rastreio de DDQ. E entre elas, para você não se confundir, o ortopedista reduz. Então, a manobra de Ortolani reduz quando elas estão positivas. Eu preciso confirmar o meu diagnóstico na DDQ. E ao confirmar o diagnóstico em crianças abaixo dos 6 meses, o quadril ainda não está bem formado, eu vou utilizar um ultrassom para fechar esse diagnóstico. Nos nossos macetes, nos nossos atalhos para as provas, toda vez que você pegar uma criança, um adolescente, com dor no quadril, especialmente aqueles que têm um histórico de estar acima do peso, num período de alto crescimento, num estirão da puberdade, 8 a 16 anos, lembra do escorregamento da cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur pode não estar dando conta do crescimento e gerar o escorregamento e os sintomas de dor no paciente. Dor articular. Em pacientes com infecções de via aérea prévia, nas últimas semanas, sua principal hipótese numa prova tem que ser sinovite transitória. Lembra, esse diagnóstico é de exclusão. Na sinovite transitória, o seu paciente vai estar bem. Ele não pode ter febre, não pode ter queda do estado geral, não pode ter bloqueio articular. Se você tem dor articular e febre, é possível que isso seja uma artrite infecciosa. E nesse caso, a sua melhor conduta é puncionar essa articulação como uma maneira de confirmar se existe acúmulo de polimorfonucleares, se eu consigo ver bactérias, se eu consigo ver pus, eu posso mandar para a cultura, porque provavelmente esse paciente tem uma pior artrite e a conduta é antibiótico-terapia guiada, mas drenagem cirúrgica. Então, num paciente com dor articular e febre, lembra, a sua suspeita é artrite séptica, não é de uma artrite ambulatorial inflamatória. Algumas dicas de exames que podem aparecer para vocês e que fazem diagnóstico diferencial das crianças com dor e febre, especialmente quando ele te dá um achado em casca de cebola, a palavra casca de cebola numa prova, para você, só pode significar sarcoma de Ewing, um tumor maligno comum em criança abaixo dos 10 anos, enquanto que os outros tumores comuns de cair em prova vão aparecer para vocês quando tiver um achado típico de raios de sol para você pensar em um osteossarcoma em pacientes jovens do sexo masculino ou então em pacientes que tenham unidos, que tenham um ninho no seu exame de imagem, uma reação osteolítica circundada por um osso denso, ou seja, formando um ninho no exame de imagem, e que apresenta uma dor que melhora com o AS. Dessa maneira, o seu diagnóstico vai ser osteoma-osteóide. Essa aí é a ortopedia bisurada em alguns macetes que vão te ajudar em um resumo rápido. Obrigado e bons estudos para vocês!